Passamos então ao item de número 11, processo número 48500-3195-2011-04 Trata-se de um recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz Coronel Vivida Limitada, Forcel em fase do auto de infração número 67 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de inconsistência no relatório de informações trimestrais do RIT. Relator diretor de volta, Alves Santana. Pelo TN 86, a SFF encaminhou para forcer o relatório de fiscalização que descreve uma constatação e uma não conformidade após a manifestação da concessionária, a SFF emitiu a I, aplicando multa de mais de R$ 31 mil, por considerar insatisfatórias as alegações representadas. A infração foi enquadrada no inciso 4 do artigo 6 da resolução 63 e a multa representa 0,023, 51% do faturamento da empresa. Em 6 de 7, a empresa apresentou recurso alegando que as falhas foram provocadas por um problema no arquivo do RIT e que a ANEL não se pronunciou a respeito da manifestação ao TN. Além disso, a empresa argumenta que a suposta multa é de pequeno potencial ofensivo. Requer, então, a conversão da penalidade de multa em advertência. Em 23 de 7, a SFF emitiu a análise do pedido de reconsideração que manteve a decisão. Em 6 de 8, o processo foi a mim distribuído. Em 31 de 8, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto e foi feito para o parecer 537 de 4 de 10. É o relatório. Procuradoria. Esse auto-inflação foi objeto de exame pela Procuradoria em grau de recurso por meio do parecer 537 de 2012. Nesse parecer se constatou que efetivamente ocorreu a conduta e o enquadramento adequado no artigo 6º, inciso 7º da resolução 63. E apesar da alegação da recorrente, das suas dificuldades e eventuais divergências em relação ao sistema da ANEL, a conduta delituosa está absolutamente constatada. E o seu pedido alternativo de celebração de TAC, ele não veio acompanhado de nenhuma proposta efetiva, que a Procuradoria e a própria diretoria, em outras ocasiões, já entendeu que inviabiliza esse pedido alternativo. Bom, esse caso também é intempestivo, mas apesar disso, tanto a SFA quanto a Procuradoria, dada a alegação da empresa de que deveria ter um problema no DUT, a gente analisou o mérito e eu também. Em sua manifestação, a Fossel requer a invalidação da multa, porque as inconsistências encontradas foram ocasionadas por erro do próprio sistema operacional da ANEL, e que logo após a regularização do problema mesmo enviou outra documentação, motivo pelo qual eu entendo que a não conformidade não existe. A SFF, no meio da exposição do motivo, argumenta que a concessionária enviou o ritmo relativo ao 1º de meio de 2011 com várias inconsistências, fato reiterado quando o reenviu determinado pelo TN. Ou seja, a Fossel em nenhum momento tentou corrigir o zero detectado, ou sequer noticiou a ANEL as dificuldades supostamente encontradas, de modo que não há excludente responsabilidade a reconhecer. Mesmo assim, a SFF analisou o pedido da conversão da multa em advertência, verificando que não havia sido imputada a Fossel a autuação por idêntica à infração nos quatro anos anteriores. Porém, não considerou o pequeno potencial ofensivo as consequências da infração e, dessa forma, manteve a multa. A Procuradoria entendeu que, embora a defesa de arregasse a existência de problemas técnicos no Tribunal de Zanel, em nenhum momento apresentou qualquer prova robusta e inequívoca dos fatos arregados, bem como a existência inexocausal entre estes e o atraso nos envios do ritmo, e, dessa forma, opinou pela concordância com a SFF contra a penalidade de multa, também contra a dosimetria. Diante do exposto, a frequência do processo é listrado, voto por não conhecer do recurso da Fossel, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra ao AI, que aplicou multa de R$ 31.099,98, que deverá ser atualizado no sistema de área de geração vigente. É o voto. Ok, discussão? Isso não me ficou compatível lá no Nicará. É, eu estava preocupado de ser uma dosimetria, se ter alcançado o limite de 1%, mas verifiquei depois, não, era bem abaixo. E a votação? Acompanho o rapaz. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por não conhecer o recurso da Fossel e Luz Coronel Vivida, ante a intempestividade verificada, mantendo a íntegra ao auto de fração 067-2012 da SFF, com valor total de R$ 31.099,98. Obrigado. Obrigado.